Bom dia a todos, o nome é Luís Andrinho e hoje quero falar sobre o plano de Validation. O plano de Validation é uma reforma que ainda há para ir para lidar com eles. Os que nós, por tempo mesmo, temos a desenvolvermos as evalidações. Aliás, boa parte do tempo que temos é, com as evalidações, o plano de Validation é uma alternativa. Uma das melhores alternativas para ter evalidações de objetos. Já trabalho há cerca de nove anos em desenvolvimento de software, fundamentalmente é a aplicação de web e tenho experiência com .NET e Java. Quem é que aqui nunca teve de fazer validações de objetos? Quem é que já teve de fazer validações de objetos? Divertido? Gostam? Muito, portanto. Se for em fazer... Como é que costumo fazer das vossas evalidações? Com .NET? 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 Vou fazer duas slides, elas são fundamentos da internet. O que importa é estar aqui a ver como é que isto é, e se vocês tiverem desulidas entre tanto. Como é que nós pudemos ir buscar o .validation? Foi um .validation para o .validation para o .validation para o .validation para nos buscar para a nossa máquina. Tivemos um .validation para o .validation Eu tenho aqui um pequeno exemplo com 3 objetos. Os objetos, meeting, speaker e a .validation Meeting, reuniões, speakers, esteja a falar e a .validation Cada destes objetos tem diferentes propriedades e dos quais terão diferentes validações Como é que eu faço as validações no .validation? Eu clico de laços à parte, fora do .validation Não tem nada a ver com os .validation Ou seja, todos os meus .validators Quero um .validator As validações são necessárias no .validator Rápido no .validation No .validation No .validation Proximo para os .validators Para então Eu utilizo o .validator Por exemplo Uma lâmpada compression Passo-lhe pela propriedade que quero validar-se Depois plano Ou uso .validator Desculpe, queria Desculpe, queria ampliar Tens ali logo no canto Código Na janela do código Código, 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 Código Perfeito, o F1 Validation Já vem com vários Validators de outing Ou seja, validações do tipo Not equal, equal Greater than Melhor igual, menor igual Já vem com F1 Validation São validações que nós podemos utilizar Vot-Reis Eu tenho aqui a lista As validações que já vem Feito com F1 Validation Not null, not empty Tipo, equal, mint As an, summary Melhor igual O MUST Que é uma condição que Dizem-lhe que uma determinada Que deverá ter Portanto, deverá Dar uma determinada condição O regular expression E o MW Estar conforme a referência Portanto, do atleta Portanto Eu vou dar o primeiro exemplo E aqui uma pequena Com a aplicação consola O objetivo passa por alterar os objetos as validações que envolvem o processo de validações de objetos e vermos os locais. Ou seja, o conceito é que esses são os objetos, ficamos as validações, escrevemos o documento. Caso alguma conversa, será a mensagem no dia. Caso alguma conversa, será a mensagem como é que são feitas as validações no fluxo de livros. Procurei aqui um validator. Procurei apenas 3 validators para os objetos, speakers, meetings e attendance. E fora, na aplicação principal, o que tendo a fazer é instanciar o validator. Então, meeting validator, meeting validator, clicares o método validator, que são o objecto comparado. E aqui este objeto irá gerar. Se irá gerar um objecto validation episode, encontrará todos os erros, todos os usuários. Validation episode. As duas propriedades, o relic, que indica-se do objecto estar é ou não valido, e errors, um conjunto de erros. Na primeira instância, um boiado do carabinio. e a mensagem que é a folha do carabinio. Vamos então assistir aqui, alguns erros de evolução nos nossos objetos. Objeto Meet, quais as valorizações que eu tenho no Objeto Meet? Nas propriedades. A ID, Local, Datinix, Terminix, Após uma lista de speakers e atenda-lhes para a reunião. O ID tem de ser maior de 0, o local tem de ser igual à nova base, a data de início terá de ser entre 24 de setembro e 25 de setembro e a data de fim terá de ser maior que a data de início, ou seja, posso preparar todas as propriedades e mudar também a data de início. Vou então aplicar aqui uma opção do ID, vou passar a ver, deixando a nova base. Vou passar a ver... Ok, vou começar. Falhar nas valorizações para ID para o outro. No Flow Validation já vem com a mensagem que eu tenho feito, as quais são possíveis de perante a data. Como é que eu faço essas perante ações? Como é que eu faço essas perante ações? Como é que eu faço essa prefeição para a professora, que eu tenho um memória, eu tenho a ver e eu tenho a ver publique para a cura da cidade. Como é que eu tenho que fazer? Eu não tenho a ver. Eu tenho a ver notown. Eu tenho a ver. Eu tenho a ver com a obra. Isso é a verdade. Eu tenho a ver com a obra. Eu tenho a ver com a moça. Não atendente aqui nesta aplicação, neste momento passa a você passar aqui, já. Ok, eu agora quero alterar a mensagem por efeito do seu ampliation. Como é que eu faço isso? Posso alterar apenas a propriedade, e neste caso, é feito o fluente que é o nome da propriedade do objeto, ou seja, o fluente profissional. Então, passando por exemplo, nós conseguimos alterar a propriedade do nome da propriedade que irá aparecer na mensagem. Poderíamos também alterar a própria mensagem. Obrigado. Muito obrigado. O que devemos utilizar o Sourcer? Como é que são utilizados o Sourcer no full of detection? Nós podemos utilizar o Sourcer. Podemos utilizar uma classe com propriedades estáticas, onde temos a nossa mensagem dele. Podemos utilizar uma classe com propriedades estáticas, cujos nomes das propriedades façam métodos com os nomes das propriedades que o fundo valideixam por eles em tratamento. Isto para os multi-validators. Como é que pode ser feito com o fundo de validation? Ou poderíamos utilizar o Sourcer Files? Muito bem. Vamos utilizar uma mensagem por nós parametrizada. que seja diferente da mensagem perfeita que o fundo valideixam. Mas há um método de local message, que são-nos a propriedade que contém a mensagem que nós queremos que seja apresentada. ou seja, a mensagem definida neste caso. que é esta. e agora apresentada. que é a mensagem que nós queremos que seja apresentada. Então, o senhor nos abre querendo alterar as mensagens perfeitas para o fundo valideixas, nos abre para assistar para algumas propriedades, com os nomes que fazem métodos com os nomes que o fundo valideixam. o funcionamento. Inicializamos uma propriedade chamada Sourcer Files. A qual passámos o tipo de computação que contém as nossas mensagens de valiação. Caso em concreto, tenho aqui um objeto com o ID, e logo que não estão corretos, que estão a ter nas validações. A mensagem que o momento aparece é a mensagem por defeito. de terceiro, E o ID, direto para transferir o funcionamento com o item para transferências. Finalmente, é utilizar resource files. O processo é exatamente o mesmo, ou seja, no resource provider type passamos o único resource file. Tenho a intenção que o fecheiro deverá ser publicado ou interno. Isto é obrigatório. Já se seja interno, não funcionará. Isto é muito bom para ultim-validators, pelas validações maior ou igual, não igual. Temos sempre que fazer, mas estamos preocupados de usar outro tipo de validações. Por exemplo, validar um NIP, ou seja, algo que não venha perfeito. Nós temos a possibilidade de criar um custom-validator. Como é que criamos um custom-validator? Estendendo a property-validator, o nosso property-validator. O que teremos de fazer é no construtor definir qual mensagem queremos que apareça para o utilizador. O property-name é a tag que é utilizada pelo fluente para definir o nome da propriedade. E depois, fazemos override o método e o estado. Comentamos a nossa lógica de validações. No caso do MIP, a NIP é a propriedade NIP. É entre 6 de validade. Em relação a isto utilizando pelo forro, pelo sustrutor. E aplicámos o recerto para o líder para que o posse, uma nova instância de o MIP. O lógico é que é bastante simples, o MIP terá de ser um conjunto de vítimas, caracteres unidos. Obrigado. Não sei se até o momento tem dúvidas... Uma questão, mas a gente quer ouvir o pessoal do seu andar para alterar. Sim. Ok. Me expliquei bem. Tenho explicado alteramento. Sim. Pode alterar utilizando... Aquele movimento, por exemplo? Utilizando uma classe com propriedades estáticas que fazem métodos com os nomes perfeitos para validar e-mails. Utiliza uma propriedade que o e-mail erro. Tu podes definir a mensagem que queres. O e-mail erro. Está no site. Isto é uma das possibilidades que são usadas por efeito internamente. Mas isso altera as que estão à frente. Para fazer aqueles iniciais. Quer dizer, para o contínio, para o contínio. Para o contínio. E se mostra o momento. Isto foi o que defini. Como... Como o quadro do programa principal. Se eu tirar isto. Ok. A mensagem que vendi. Isto Holdき string tem um outro almanza. Isto é um pragmundo. Sim. A mensagem que vendi. Não q 4 e 4 então. Mas este é um bar mentions. Ah armed. O que se lembra qd encontra Toime, Cold Marts. CoD Contracts. O professor blago de vários contactos que é semelhante ou por que está a respeito? A minha pergunta era se conhecia e como era o contrato. Mas em que conhece isto? É um pouco do jeito, mas está dentro de uma pergunta. Do documento? Não é em que conhece. Mas é a questão de motivos. Fazer-se mais na atividade do tempo de contrato, o contrato dos taxos que a gente tem, o que é que a gente tem, o que é que a gente tem que fazer. Os definires para as condições para os médicos, e podes definir uma variante no ciclo de vida da classe. Não é exatamente o que eu gostaria de fazer, mas... Estas alterando todos os objetos, mas não podes fazer uma deleta-se à parte? Sim, possivelmente podes criar um objeto, que é muito mais amplo daquilo que tens de lidar. Então, você tem simplesmente um método na atividade do primeiro. O que é que vocês viram até agora, quer conseguir dar mais chances? Mas o contrato dos é mais estático. O contrato dos é mais dinâmico. Acho que isto é mais dinâmico. O contrato dos é mais estático. Você faz rewrite o código e tudo. Acho que é que não o contrato dos pontos. É provável. Isto não. O contrato dos é mais intuitivo. 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 No fundo, o meu objetivo aqui é apresentar mais uma opção. Quer dizer, que será a melhor ou a pior. Interpretamente com o texto do projeto que vamos utilizar. Isto é mais uma opção que vocês poderão utilizar para aplicar validações. Que é o código imensamente abusivo. Que a gente tem que fazer diariamente. Acho que o critério queres não utilizar ou não utilizar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Portanto, dúvidas mais? Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Quando crias as regras de validação, tu faz aquilo no construtor. Certo. Podes ver a revistora ali a parte da 167. Estou lá com as expressões de coleta. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tu aí defines o validação. Certo. 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 O que eu não percebia é como é que o teu objeto fica afeto a este validação. Ele vai ficar sempre afeto. Certo. Certo. Portanto, durante o tempo de vida daquele objeto, ele vai sempre aplicar estas regras. Certo. Certo. Seja de ponto for. Eu se apriviar o valor ou a uma propriedade, eu bato-o aqui neste validação. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Isto é uma sinta de sangue. Não sei. Não sei. Enquanto o objeto viver, estas validações seriam não afiradas. Mas, o que tens é de aplicar para o direito? Não sei. Não sei. Não sei o objeto. O que tens é de aplicar este valido. Não sei. O objeto. O que tens é de aplicar este validação. Ok, qual é qualidade? Qual é qualidade? Este objeto meeting e com estas regras Reparem que no Validator passe-lhe o objeto qual é que ela analisa esta coisa? Por exemplo, eu no início de um programa tenho um objeto de uma opção que tem validade e quero que seja melhor desejo portanto, e depois há um front-end gráfico onde posso definir a idade e quero que a idade de 0 seja melhor desejo eu atribui o Validator agora no princípio de uma construção deste objeto o que é que eu tenho de fazer num documento rápido quando é um documento ok não seja menor que 0 portanto, por exemplo no efeito de um documento ok Tu é que definas quando é que queres validar objetos na tomada X e que se não useu se queres validar de front-end se queres validar de câmaras na tomada de negócio o que tens de fazer é aplicar método Validate é quando aplicas o método eu não faço por isto Validate e aí sem projeto de validar e as validações estão validadas portanto, se tu não queres validar de maneira é porque tu não vai validar de maneira todas as... é quase isso é porque tem um... todas as vezes que as não é dados eu tenho uma ideia eu tenho que fazer ao nível da propriedade ao nível da propriedade Validar só uma ao nível da propriedade queres chamares o objecto quantas vezes o sete mil não é verdade? não é verdade 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 por causa não é verdade as desmoronações sejam validar com o objeto a seguir aqui está no carro tem que estar melhor então sejam validar com o objetivo com o objetivo do software vai ser Eduardo com o objetivo quando vai ser o objetivo é só para o objetivo E agora, para essa parte, conforme nós temos objetos entre objetos e destes objetos, nós podemos validar os objetos que estamos nisto. Nós também podemos aplicar condições do tipo M, ou R, ou seja, filtrar o que temos de ser validado. Por exemplo, no caso de um perfil profissional de trabalho de congelo, eu quero aplicar apenas esta condição, mas só se o perfil profissional não o tivesse a enxergar. Despeito é o que ele falha aqui, no objeto que não tem horário, se não tem jato, se não só quero que ele valia o pecado, também não tem essa chave, não dá lugar, que é o pecado. Então vem o inverso, que é o W, que é o W, que é que ele, de facto, bate quando... Relativamente às validações dentro de objetos, dentro de polícias de objetos, que vão também nos permitir fazer em polícias de género. Estirei aqui no álcool. Não vou manteir um callulator, pronto, eu posso definir para aquela coleção o aplicar para o devalidators x 1. Mas neste caso, não o híste. Obrigado. Tem aqui uma regra no Atenas, que é só a livre prazo, porque ele não está fechado, porque isto no Alcérdico Mito, ou seja, o que diz o Atenas? Ele não está a validar o PIXA da pretenda, tem-se achar que não está a validar o Atenas, nós estamos a validar o Atenas, que é o Atenas e que é o Atenas.. И a questão que é nesta, não é? No, não é? 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 Ah, não é? É, é que a questão está cair? Há dúvidas? Há dúvidas. 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 A verdade é fácil, depois vais mandá-los para o outro lado, justamente para o outro lado. Portanto, conjuntos de informação diferente, os objetos são todos os mesmos. Portanto, eu se esqueço só porque esse problema não é um problema. A granularidade, o plano vai ser raro. A granularidade, se tu vais começar, se trigo a se trigo, o objeto como o outro, é o que se passa. Sim, sim, mas tu às vezes queres fazer... Sim, sim, mas tu frequentemente... Sim, mas frequentemente queres fazer a validação, queres usar diferentes tipos de granularidade para as mesmas validações. Queres-te-me de validações com os diferentes tipos. Eu já não uso estas coisas, mas eu já tive esta necessidade. Então, acho que este é um reparto muito. Talvez é uma ferramentazinha que serve para ter riscado. Mas assim, eu já não uso estas coisas como o outro lado. Aqui, há uma ligação entre o caso, o objeto, a mutilidade das entidades. Apresenta-me um objeto, e cria uma extensão para alterar a validação do objeto. Obrigada.